Na minha fato, tem os meus logins, que é o meu aprovador, é o meu login. O que é que eu posso fazer? Eu posso trazer tudo para fato, posso fazer um mesclar. Eu tenho isso lá. Se eu tenho isso lá, eu posso cruzar e levar isso, fazer o mesclar, que é como se fosse o PROC V, e levar essas duas colunas para lá. Ou então, eu crio uma dimensão. É melhor criar uma dimensão, mas é recomendável criar uma dimensão. Por quê? Porque eu não vou ficar gerando duplicidade de valores. Por exemplo, esse cara aqui, C Coelho, se ele se repete lá na fato, vai ficar repetindo o nome completo dele e vai ficar repetindo a thumbnail dele, vai ficar repetindo na fato. E na dimensão, não. Só vai aparecer uma vez. Então, eu vou duplicar minha fato. Dupliquei. Isso vai ser minha dimensão funcionário. Deixa eu dar um duplo clique aqui. Dimensão funcionários. Então, aqui eu só quero o meu funcionário. No caso aqui está aprovador. 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 Vou remover outras colunas. Remover outras colunas e vou remover duplicada. Remover duplicada. Então, agora, da user, eu levo para minha defuncionário o meu nome completo e o thumbnail e a imagem que a gente vai usar no relatório. Então, aqui eu vou mesclar com a user que veio do Active Directory. Com a user, eu vou cruzar pelo quê? Pelo login, né? Que na defuncionário está aprovador e na user eu chamei de login. Então, ele está cruzando e ele encontrou, né? Ele cruzou 15 de 15. Então, ele achou todo mundo. Ok. Então, levei. O que é que eu quero expandir aqui? Eu quero, aqui eu quero, então, o nome completo. Só o nome completo. Quero o thumbnail foto, né? Então, eu trouxe da user, eu trouxe para cá o nome completo e o thumbnail foto.